Agora que eu tô vendo, ele fez ai fiquei triste, ficou triste na balada até três horas da manhã, não foi. Ele foi pra balada ontem ainda? O quê foi? Poxa, eu roubava quatro horas da manhã. Quem foi pra balada ontem ainda? O Rasgar, o Rasgar. Eu tô indo pra ter pés em Nova York. Tá sim, cara. Mas tá perdoado, viu? Tô só comentando bem. Você foi, Mai? Não foi. Maiara não foi. Não foi. Tava com um pouco do cacete pra sair de Nova York. Não foi, senhora. Você que tá. Você não vai no jato com a gente, não é? Não. Ai, que saco. Só cabe dez pessoas. Tô brincando, gente. Então a gente se encontra lá em duas horas. Se Deus quiser. Eu adoro ser filmado por você. Por quê, irmã? Eu me sinto muito famosa. A parte dos seus stories, assim. Caractero uma meta minha, né? Eu sei. Ele tá assistindo no meu tempo. Tá de ressaca, né, querido? Meu? Olha, tá nada. Foi excelente. Foi massa a balada? A gente não foi pra balada. Você foi pra onde? O Luan foi barrado. O Luan foi barrado? O Luan foi barrado. O Luan foi barrado. O Luan foi barrado. O Luan foi barrado. Só os três? Não. Foi uma galera também daqui. Quem é essa galera, Castanho? Seguro. Álvaro Castanho tá tão fuleirinho, Álvaro. Tá tão solto. Tá tão solto. Certo ele, né? Solteiro, bonito e hétero. Não é Castanho? É. Quem falta pra ir embora? A Luan e Caio. Ah, gente, pelo amor de Deus. Já foram. Não, amiga, só foi a gente aqui. Ah. Gente. Eu acho que eles já foram. É sempre os bonitos que demoram, gente. Sempre eles. É, chega uma hora também que... Pelo amor de Deus. Não foram nada não, mas sempre demoram, pô. Sério? Tá faltando eles. Eu acho que eles pegaram um táxi. Foda. O Luan falou bem assim. Gente, vocês querem alguma coisa que eles foram de comprar, né? A Álvaro falou, eu quero que você suma da minha frente. Não, eu falei assim, quero distância. Foi só isso que eu falei. Mas foi brincando. Foi brincando. Só brincando. Não, mas é o seguinte. Eles são mais novos, mas tem 20 aninhos, tá? Então tem que aprender responsabilidade e horários. Tem 23, o Caio tem 22. Ah, Ramon, tem 22? Eu tenho 23, o Caio tem 22. É, quer... Não, não. Emita sua opinião, vai, Júnior. É, Mita. Eu tô nem escutando. Eu tô pesando outra coisa. Deixa eu implorar para os girassóis não me levarem a sério, porque eu sou brincalhão, né, gente? Eu brinco toda hora. Sim, mas às vezes exagera também, gata garota. Eu vou começar a prestar mais atenção nisso. Tipo assim, as brincadeiras que eu faço com o Lucas. Mas a gente sempre gosta assim. Entendeu? Aham. Vocês concordam que eu sou brincalhão? Vocês são de minha brincadeira, gente? Ah, então que cala a conceita. É, mas também porque você sabe que você pegou pesado, que mesmo com a Mariaga, ela se cresceu com você. Foi ou não foi? Foi sim. Foi ou não foi mais? Será que alguém pode avisar o Caio e o Juan que a gente tem horário? Que o avião não vai esperar eles? Vou ligar, vou ligar. Vou chegar lá puxando o cabelo deles, todo mundo. É, porque tem que entender. Tem horário, gente. Calma aí que eu já vou chegar fechando neles aqui, gente. Pera aí, pera aí. Eita, como é que abre essa porta? Gente, pelo amor de Deus. Vamos te ir embora, gente? Vocês pediram o quê? Mil coisas, é? Não, é porque são para outras pessoas, né? Aí a gente manda o Starbucks também. Todo mundo, a gente vai perder o negócio do voo porque vocês estão demorando, gente. Pelo amor de Deus. Olha que bonicinho. É o Starbucks. É o Starbucks e tal. Todo mundo pegou, gente. Só falta vocês. Mas a gente pegou também. É brincadeira, gente. A gente fala. Mas olha lá. Eita, eles fazem a feira. Era só para pegar um cafezinho. Eles vêm sons. E aí, cara? Ah, eles estavam aqui e foi. Eu estava no Perocorto já, olha. Eles puxam tocar. Bora, gente. Já senta. Já utiliza. Eu compro os Starbucks pra gente. Ah, porque a gente tomou os Starbucks. Eu acho muito ousado você debaixar do grupo inteiro enquanto tá lá tomando um cafezinho. É o que a gente tava esperando. E ainda com o meu óculos na cara. Vê se bota. A gente, faz obrigação com os personagens. Faz obrigação. Dá, dá shopping. Dá 25 de março e me compra em Minas. Vai. Zacarias. E aí, gente. C Code Bilas. Sabe pra mim. 옛날ão Wilson não sabia como não acontece não after. Mas ... Vip de mim serra hora vai jogar como não, cmafá